Um atrás do outro. Mãe! Ai, meu Deus! Jillian vai conseguir salvar a casa com um belo projeto? O quê? Que pesadelo. Ou Todd vai impressionar o casal com uma casa nova em folha? Uau! Fala sério! O que é isso? Sem mais surpresas? Nossa, eu espero que não. Vendam a casa! Quando Don e Vivian compraram a casa deles há 13 anos, eles viram que ela tinha potencial para uma família que estava crescendo. A casa era perfeita quando a gente comprou. A casa era linda e a região ótima. Temos várias lembranças legais daqui. Mãe, isso deve ser gostoso. Nunca deixei de amar a casa. Eu deixei. Vivian não aguenta mais a família espalhada por três andares mal projetados. Não tem mais condições. A casa é toda dividida. Mas são só paredes que podemos mudar de lugar. Acho que tem uma casa pronta e perfeita em algum lugar para a gente. Só falta mudar. A gente pode até ir ver, mas depois a gente volta para a nossa. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pega! Nossa filha mais velha, Blake, está do meu lado. Ir para uma casa nova seria super legal. A Jordan está do lado do pai dela. Eu quero ficar aqui porque morei aqui a vida inteira. Blake, pode pegar a farinha, por favor? Tá bom, mãe. Gostaria tanto de uma cozinha maior? Ela me deixa estressada, sabe? É pequena demais para a nossa família. Eu adoro cozinhar, fazer bolos. E as meninas estão passando bastante tempo na cozinha também. Às vezes ela fica muito cheia. A cozinha em si é boa. Nunca vi uma cozinha que comportasse quatro pessoas sem elas ficarem se esbarrando. Não vamos achar nenhuma maior que a nossa atual. Aposto que podemos achar uma cozinha melhor por aí. Eu duvido. Aí temos este escritório. Ninguém usa. É um espaço largado às traças. Temos que achar uma utilidade para ele. Vamos fazer no domingo. A sala de estar é de tirar por sério. Não consigo ver as meninas no quintal. Mãe! Fica muito separada do restante da casa. Mãe! Mãe! O que foi? A Jordan se machucou. Está tudo bem? Está, mas ela me empurrou com muita força. Tomem cuidado, meninas. Por isso precisamos de um conceito aberto. E dá para fazer. Ao achar pronto. Também precisamos de quartos melhores. Blake dorme em cima, a Jordan embaixo e o Dom aqui. Quando o Blake nasceu, montamos o quarto dela no andar principal. Aí veio a Jordan, mas não tinha outro quarto no andar principal. Então ela passou a dormir no porão. Nós atrapalhamos o sono dela. Oi, Jojo. Só vim pegar uma coisinha, tá bom? Não é o porão que incomoda a Jordan. É o fato de ser perto da caldeira. Às vezes eu fico com medo. Lá faz uns barulhos estranhos. Tipo... Ela não gosta de ficar lá embaixo, longe da família. Está na hora da Jordan ter um quarto mais perto da irmã e da gente. Ela precisa de um quarto melhor. De preferência, bem longe da caldeira. Mãe, você já terminou? Quase, filha. O banheiro da suíte é o único completo do andar principal. Tem um lavabo perto da cozinha, mas é pra visitas. Bom dia. Bom dia. Eu vou primeiro. As meninas e eu usamos o banheiro. Você sempre vai primeiro. É, mas você demora muito. Meninas, sem briga. Bom dia. Bom dia, pai. É complicado com as meninas ali. Não fique espiando. Acho que eu vou lá pra baixo. Elas querem um pouco mais de privacidade. O Dom acaba tendo que usar o banheiro da masmorra lá embaixo. As meninas não gostam de ir lá embaixo. É escuro, cheira mal e é bem nojento e sinistro. A questão dos banheiros é bem complicada. A casa toda precisa de reformas. Com certeza dá pra deixar a casa mais aberta e mais convidativa. Uma reforma não vai resolver as coisas pra nossa família. Mas talvez resolva pra outra família, não é, Dom? Eu não quero casar de novo, não. Vivian e Dom querem a família mais unida em casa. Será que Dom vai convencer Vivian de que uma reforma dará nova vida à casa? Ou a vontade de mudar vai prevalecer? Eles vão amar a casa novamente ou vão deixá-la? Para resolver o problema, a arquiteta Jillian e o corretor Todd entram em cena. Jillian espera fazer uma reforma esplêndida e convencer Vivian a ficar. Já Todd quer provar a Dom que é possível conciliar o contemporâneo com o histórico em uma nova casa. Nacho! Nacho! Eu não posso falar agora, eu preciso parar essa coisa antes, pra anunciar a casa. Quatro quartos, sendo três no mesmo andar, três banheiros, andar principal em conceito aberto, pronta pra morar e no mesmo bairro. E a sua lista. Tá aqui comigo. Eu não sei mais quanto tempo eu aguento nisso. Eu não sei quanto tempo o Nacho te aguenta aí. Tô vendo. Tá, pra ficarem na casa. Fazer conceito aberto no andar principal, reformar a cozinha, fazer dois quartos no mesmo andar pras meninas e reformar o banheiro do porão. Eu não sei você, mas essa lista me deixou tontinho. Não foi a lista, Todd. Certeza? Tenho. A minha lista tá fácil. Você que tá dizendo. Vamos lá ver a casa, então anda. Vai, Nacho, pega o Todd, pega ele. Isso, bom garoto. Não, Todd, vai pra lá, eu vou cair. Não! Esse é o meu garoto. Para avaliar o desafio, Jillian e Todd se dirigem à casa esquisita do casal de hoje. Oh, nossa, que aconchegante. É bem tradicional. Mas qual é a desse lugar aqui? É tipo um escritório, barra estúdio com uma lareira. Perfeito, se não gostar do que acabou de criar, eu já tenho onde queimar. Vamos lá. Sala de estar típica dos anos 30. O que foi? Tá aí ainda? Sei lá, é que é uma salinha tão gostosa. Ficou tão entediada que dormiu de pé. Eu acho que você que me dá sono. Opa! E o que tem a dizer sobre isso? Essa salinha de jantar minúscula. Portas francesas, um belo acesso ao quintal e sabe qual é a melhor parte? Qual? Adivinha qual o valor da casa sem a reforma? Quanto? Dois milhões e novecentos mil. O quê? Dois e novecentos. Imagina só depois da minha reforma. Pois é, não darei pra acreditar nisso. Você vai ficar bem? Eu tô bem. Vai começar a chorar? Não, não, eu sou durão. Quer um abraço? Não, não, não. Não precisa. Fica desse lado aí que a gente se vê lá na cozinha. Que fofa. Só precisa de mais luz, eletrodomésticos novos e menos paredes. Concordo. Eu não tenho nenhuma crítica a esse espaço. Com exceção a pessoinha ao meu lado. Por que você sempre faz isso? É pra eu ficar brava com as suas gracinhas? Porque eu não tive irmãos pra implicar comigo, tá bom? Não. Olha só essa família, que feliz. Você acha que eles ficam brigando o tempo todo? Acho. É claro que sim. E isso é amor? Exatamente. Eca. Como é, maninha? Assim eu vou vomitar. Que gracinha. É, uma belezinha. A casa não tem andar de cima. Eu acho que este é o andar de cima. Não, este é o andar principal. E daqui só dá pra descer. Vai se acostumando. Tá bom. Uau, eu adorei a casa. É tão gostosa. Olha só, tem uma lareira aqui. Eu vi. Tem janelas grandes, um closet com clara boia. Mas o que que é isso? Vamos ver o banheiro da suíte. Oh, uau. É, bacana. Eu só lamento, Todd, mas eu vou ganhar essa. Não vai não. Eles pediram dois quartos no mesmo andar. E eu vou dar isso a eles. Você vai perder, Todd. É o que a gente vai ver. Eu até concordo. Você venceu no andar de cima e nesse aqui. Mas no porão, a vitória vai ser minha. Não é tão ruim. Olha. Não tem nada de errado aqui. Fica no porão, mas é uma gracinha. É quente, confortável. E o que tem aqui atrás? Olha aí a sala do interrogatório. Sala da caldeira, Todd. Caldeira, água quente, freezers. Quando eles têm que entrar aqui, eles acabam passando por dentro do quarto. Tá, isso não tem nada. Imagina só. Aqui atrás, aquela barulheira da caldeira. E do tanque de água quente. E de repente, quando menos espera... Tá, tá, tá bom. Eu já entendi. É assustador. Eu vou dar um jeito nisso. Esse espaço não acaba nunca. Eu adorei. Tá brincando, né? O que eles têm é isso aqui, ó. Uma área social linda em cima. E descendo as escadas, um porão assustador. Que é metade da casa. E o que eles querem é isso aqui. Uma área social grande. Com um lindo banheiro. Todos os quartos no mesmo andar. E uma linda sala de brinquedos com bastante luz natural. Uma maravilha. É isso que eles querem. Todd, você vai ter dinheiro pra comprar uma casa como esta? Eu só sei que eu vou começar com 3 milhões. Pelo menos, né? Vamos passar pela porta 73. Ah, você tem que ver isso. Opa! Legal. Gostei daquilo ali, ó. É tipo a sua calça. Toda suja e rasgada. Sabe de uma coisa, se eu vir mais um cômodo que seja com você, eu vou te esganar. Então vamos lá falar com os donos e ver como vai ser, tudo bem? Mas vai vestido assim mesmo? Agora que já viram a casa e conferiram as listas, Jillian e Todd vão falar de valores com o casal. Bom, há 13 anos, quando compraram a casa, ela valia 650 mil. Isso. Só que o bairro de vocês sofreu uma grande valorização de lá pra cá. Querem saber quanto a casa vale hoje? Pode dizer. Prontos, lá vai a bomba. 2 milhões e 900 mil. Uau! Vendam a casa. Tô brincando. No fim das contas, nossa casa tem história e vamos melhorá-la ainda mais. A maior parte da casa foi construída nos anos 30. Isso. Casas antigas têm todo um charme, é claro. Mas também têm os seus problemas. Quanto é que vocês podem gastar numa casa nova? Nós temos 3 milhões e 200 mil. Ai. É até difícil assimilar esse valor. É, verdade. Mas há outras localidades na cidade em que há casas incríveis por esse valor. Mas eu devo lembrar que vocês estão em um bairro perfeito e a lista é ótima. Eu posso fazer perfeitamente o que você quer, Vivian, pra que não precise se mudar. Então, me digam, quanto eu vou ter de orçamento pra fazer essa reforma? Achamos que dá pra fazer tudo com 150 mil. Você ouviu essa folha caindo? É bastante coisa. Vai ser bem apertado, mas não vai ser impossível. Pra unir mais a nossa família, é só mexer algumas paredes. É, mas eu não quero fazer isso de qualquer jeito. É o seguinte, por 3 milhões e 200 mil, há casas espetaculares pra gente ver. E quando acharmos a certa, a única coisa que vão dizer sobre a atual é vamos deixá-la. Estou doida pra começar. Duvido que dê certo. Eu também. Não importa o que a Jillian faça, vai continuar sendo uma casa velha. Duvido que o Todd consiga cumprir tudo que ele prometeu. Com ótimas ideias para casa, Jillian se reúne com o construtor Kenny para falar da reforma de 150 mil dólares. Legal, então, a sala de estar. Vamos trocar a lareira a gás, azulejo novo em volta, luminárias menores e aquela parede não vai ficar mais ali. Você quer derrubar? Nós vamos derrubar. É um elemento estrutural importante da casa, vai custar caro pra caramba, Jill. E o que quer fazer aqui? Você quer mudar a decoração, pendurar uns quadros na parede, pôr uns vasos com flores e só? Ficou perfeito? Com a nossa verba, sim. Seria perfeito. Você vai derrubar aquela parede. Bom, e aqui, na sala de jantar, essa parede também vai ser derrubada. Bom, essa aqui não me preocupa tanto. Que bom. Ela não passa pelo meio da casa. O que me preocupa é este anteparo, sabe? Quer tirar ele, não é? Isso. O que me preocupa é o que não dá pra ver, pois está aqui por um motivo. Podem ter canos, ventilação, fiação, tudo passando por aquele canto. Eu vou ter que abrir e verificar. Tá, só me mantenha informada. Fechado. Certo, eu quero o lustre novo e vamos trocar o piso todo. Legal. Aqui vamos ter a nova cozinha em conceito aberto. Vamos fechar aquela porta. E o acesso vai ser pelas portas francesas e pela sala de jantar. Tá certo. Aqui vai ter armários em volta. E a geladeira vai ficar bem aqui. A pia vai ficar embaixo da janela e deste lado vamos fazer a nova ilha. Entendi. Agora vamos pro porão. Primeiro eu quero que veja este cômodo. Teve algum vazamento por aqui. Uau, é o que parece. Eles disseram que arrumaram, então só precisamos deixar o banheiro bonito. Vamos consertar o drywall e mudar a entrada, a pia, o piso, sanitária, luminária e o box. Vai ser uma reforma completa, então. Isso. Espero que a infiltração esteja solucionada. É, houve vazamento. Temos que conferir se não tem mofo e trocar o isolamento e o drywall. Se o vazamento tiver sido consertado e não houver outros problemas, não vai ser difícil. Beleza. Aqui é o quarto da Jordan. É bem bonitinho, mas a caldeira faz muito barulho à noite. É, dormir ao lado dela deve ser ruim. Então vem comigo que eu quero te mostrar a minha ideia. Por que não pegamos esse espaço enorme, erguemos uma parede no meio e montamos dois quartos para as meninas? Uma porta aqui, outra aqui e colocamos uma janela aqui. Assim elas vão ficar perto uma da outra, mas cada uma com seu próprio espaço. Tem umas coisas que já posso dizer. Isso aqui será um problema. O fiscal vai pedir... Que a gente aumente a altura livre. Quer uma janela aqui? Adivinha. É um anteparo. A casa está cheia deles. Tenho que ver o que passa por dentro, devem ser dutos e temos que passar tudo para outro lugar para colocar a janela. Sabe de uma coisa? Eu tenho a solução. Você vai adorar, vem comigo. Ai, que emoção. Ansiosa para conquistar a vitória, Jillian mal pode esperar para falar de seus planos com Vive e Dom sobre o quarto das meninas. Você pode passar para cá. Oi. E aí, tudo bem por aí? Temos ótimas notícias, eu acho. Que legal. Ótimo. Nós achamos um jeito de colocar suas duas filhas aqui em cima. Nesse andar? Tá brincando. É o seguinte, este cômodo está sendo pouco usado, eu imagino. Verdade. É espaço inútil hoje. É, é verdade. Então aqui a gente faria o quarto da Jordan. Tá? Entendi. E o quarto da Blake ficaria onde está, mas seria repaginado. Tá certo. Assim as duas podem ficar no mesmo andar. Teriam que descer para usar o banheiro. Precisão dele, isso pode ser um problema. Mostra para eles, Kenny. É para já. Tcharam. Essa é a planta proposta. Os dois quartos ficariam aqui. Usaríamos esse corredor e um pedaço da sala de estar para construir um banheiro para elas. Bem aqui. Maravilha. Vem cá. Vai custar muito mais? Tá legal. Sabia o que ia perguntar. Com a verba que temos lá para baixo, podemos fazer as coisas aqui em cima. Por causa da parte estrutural toda que temos que mexer, tirar o drywall, mover os anteparos, a janela adicional e mais a parede, a parte elétrica e a hidráulica e trazer tudo para cima, o custo dos dois quartos do banheiro aqui não vai subir. Mas não faremos mais nada no corão além do banheiro. Então vai ficar tudo num andar só. As meninas e o banheiro. Isso. Eu sei. Vai ser ótimo para vender. Por que se mudaria, Vivian? Primeiro vamos ver como a casa vai ficar. Gostei disso. Tô ansioso para ver. Obrigada por vir. Valeu, gente. Mandei um oi para o Todd. Pode deixar. E aí? E aí, o que achou? Nada mal, levando em conta que a ideia foi minha. Eu gostei da ideia. Achei ela bem legal. Sabe o que é? É que eu ainda não sei se isso vai funcionar. Eles sabem o que estão fazendo. Ganham a vida com isso. Disseram que o custo vai ser o mesmo, com o banheiro e as meninas no mesmo andar. Vamos ter tudo o que pedimos. Não tem do que reclamar. A ideia foi minha, Kenny. Não é essa, eu não diria isso. Não esquece quem faz a coisa acontecer. Eu. Todd também quer ganhar. Bom dia, Todd. E espera conquistar dom com esta casa contemporânea a poucos quarteirões do bairro atual. Por fora, morreu. Esta casa de dois andares e 250 metros quadrados tem três quartos no mesmo andar. Quatro banheiros e sala de estar em conceito aberto, além de um deck superior. O preço é que pode complicar as coisas. Legal, vamos começar. Pode entrar. A casa é novinha em folha. Amei. A área social fica na frente. Aqui temos a sala de jantar. E mais ao fundo, a sala da TV. Gostei do espaço. Bonito e aberto. A sala de jantar não é tão grande. Tão um pouquinho apertada no meio. Tem bastante coisa para um espaço pequeno. É como as coisas são nesse bairro. É, verdade. E virando aqui, nós temos essa linda cozinha toda pronta. É muito pequena. A nossa é infinitamente maior. Teríamos que tirar as cadeiras da frente para abrir a geladeira. Não dá. Mas a geladeira é bem grande. Tem um balcão incrivelmente espaçoso aqui. Eu quero ver o resto da casa. Nossa, a gente já vai ver. E aqui, temos essas lindas portas francesas que conduzem ao quintal. Onde ficaria a cama elástica? As meninas adoram brincar nela. Maravilha. É. Vamos voltar lá para dentro. Os quartos da Blake e da Jordan ficam aqui em cima. E esse é o banheiro delas. Não é de se apaixonar, gente? Achei meio escuro para as minhas meninas. É. Não, não gostei, não. Tem um ar mais masculino, verdade? É, de repente... Para isso, o que você está achando? Isso foi sarcástico, né? É, o que você acha? A casa tem dois quartos nos fundos para as meninas. Tá certo. O que é isso? É um ar-condicionado ou um micro-ondas para o quarto das meninas? Ah, peraí, vai. A sua filha dorme no porão. Colada na sala mais assustadora do mundo todo. A caldeira não faz barulho. Tem parede e a porta fica fechada. Tá. Mas aquilo assusta. O mais bacana aqui é que todo mundo fica no mesmo andar. Isso resolve só um problema. E como eu disse, nesse andar também temos a suíte. Hum, é meio pequena, né? Porque a de vocês é gigantesca, né? É, ele está certo. Eu mesmo ia dizer que esse é o melhor cômodo da casa. Olha só, tem uma cama king size e ainda sobra bastante espaço. E tem vários armários. Poxa. Isso é muito bom, né? Muito bom. E o banheiro também é fantástico. Excelente. Eu gostei muito. O box é uma maravilha. Tem jatos corporais e um chuveiro generoso. É, eu gostei. Só não sei se eu ia poder usar. E assim, para com isso. Bom, e lá em cima tem um espaço extra que eu quero que vejam. Como o espaço do quintal daqui é meio reduzido, várias casas na área estão fazendo decks no telhado. Eu não conhecia. Eu gostei muito. É reservado. Quanto é que vocês dois acham que essa casa custa? R$ 2,800? R$ 2,900? Uns R$ 2,900. O orçamento é de R$ 3,200? Isso. A casa custa R$ 3,288,000. Nossa. Pequenininha, mas com preço grande, né? Se quiserem mais espaço, vão ter que pagar bem mais. Ainda mais nesse bairro. É, mas o que a gente vai fazer lá em casa vai resolver bem. Por você a gente fica com a casa velha cheia de problemas. Já temos o básico. Agora é só melhorar. Agora damos o próximo passo. Vamos indo. Obrigado. Eu acho que eu preciso de uma bebida. Ai, o Dom é hilário. Ele tem um jeito seco de falar que me faz rir. Mas eu tenho certeza que agora é ele que tá rindo da minha cara. Mas eu vou virar esse jogo. A casa é bacana por fora, tem coisas legais por dentro. Mas pelo que a gente ia gastar, definitivamente não serviria pra gente. Tô ansiosa pra ver o que ele ainda vai mostrar. Enquanto a equipe transforma o escritório em um quarto para a Jordan, Todd corre para mostrar algo mais contemporâneo para Vivian e Dom. Esse bairro é bem diferente do bairro de vocês. Esperem até ver a casa. Esta luxuosa casa de dois andares e 360 metros quadrados tem quatro quartos, sendo três no mesmo andar, quatro banheiros e área social em conceito aberto, incluindo uma cozinha grande. Embora ela não fique no bairro atual, o preço pode ajudar a convencer o casal. Vamos entrando, gente. Bem-vindos. Eu não acredito. Impressionante. Que linda. Gostei do pé direito alto e de como ela é aberta. Adorei as cores neutras e é bem clara também. Começamos bem. Pois é, só vai melhorar. Venham aqui comigo. Minha nossa. É lindo demais. Olha. É incrível, não é? Quanto espaço. Pois é, tem bastante. Bom isso, hein? Dom, ali é a sua geladeira. E Vivian, se você der uma olhadinha lá no fundo... Ai, meu Deus. Uau. Puxa vida, eu adorei. Tem um cooktop a gás, dois fornos, é elegante, é moderno e facinho de usar. Não é apertada. Tem uma linda sala de TV ali no fundo. E aqui temos a sala de jantar, que é enorme. Cabe todo mundo e sobra espaço. Verdade, e o melhor, dá pra ficar aqui e admirar o quintal e a vista. Nossa, é uma delícia essa casa. Legal demais, né? E essa parede de janelas abre. É só empurrar assim. Que maravilha. Ah? Que vista maravilhosa. Eu gostei disso aqui. E o quintal é bem maior que o nosso. E nem precisa trazer a câmera elástica. É impressionante. E atrás dessa porta fica a suíte. É muito legal. Demais, né? Bonita e aberta. Várias janelas. Esse espaço é incrível. Não tem cômodas ou outros móveis entulhando o espaço. Tá tudinho atrás dessa parede aqui. Olha só como é grande. E dá pra organizar bem, né? As coisas. Vamos poder dividir o closet. Esperem até ver o banheiro. Esse é o principal. É, o Dom não vai sair de lá. Acredita. É bom, não tem saco plástico na parede. Eu fiquei apaixonado por esse banheiro. Nossa. Que maravilha, que gostoso. Lindo, né? Muito espaçoso. Ah, tem janelas ali. Sensacional. Eu adorei os acessórios. É. É muito bacana. E tem essa banheira aqui, ó. É. Tudo bem escondido. É lindo, sabe? Bem moderno. Eu adorei. Sério, gostei mesmo. Que bom que gostou. Do outro lado da casa ficam os quartos das crianças. Olha que espaço excelente pra Blake e pra Jordan. Olha só, o pé direito é bem alto. Muito bom. Tem bastante espaço. Eu gostei muito. Bastante luz natural. Sem dúvida. Bonito e amplo. E entre os dois quartos tem um banheiro. Não é a coisa mais linda? Tá vendo esse verde aqui? Tô. Pra mim foi a única coisa que não ficou legal. Não gostou do verde? Não. Não tem nada a ver com banheiro. O banheiro é bonito e a cor é feia. Sei. Ai, que legal. Que coisa fofa. É. Dá até pra brincar. Você não acha que dá? Dá assim. Ah. E ainda nem vimos o porão. Vivian, Dom. Eu não acredito. Uma D.H. só nossa. Que excelente. Muito bom. Adorei. É só trancar a porta. Eu vou me trancar aqui e podem me esquecer. A casa é impressionante. Verdade. Sem dúvida. Eu consegui ver a gente morando aqui. Vamos falar do preço? Quanto acham que a casa custa? Olha, eu acho que R$ 2,900. Eu acho que é um pouco mais. Por falta de R$ 3 milhões. Foi na mosca. R$ 3 milhões de dólares. Abaixo do orçamento. Bom trabalho, Todd. Ela tem tudo o que pedimos. É. Menos o bairro. É. Escola nova. Amigos novos. As meninas são novas, meu amor. Vão fazer novos amiguinhos bem rápido. Isso não é problema. Não. É. O problema maior é o Dom. É. Minha sugestão é voltar para o bairro de vocês e ver se a gente consegue achar uma opção para vocês compararem. Tá bom. Vamos continuar? Tá legal. A gente agradece. Que bom. Obrigada. É difícil acontecer de uma casa ser um sucesso absoluto, mas esta aqui é o caso. Dom, eu amei a casa. É perfeita para a nossa família. Ficou claro isso quando eu vi a expressão da Vivian durante a visita. Foi uma maravilha. Podíamos trazer as meninas para ver também. Mudar de bairro com crianças é uma escolha difícil. Eu sei como é. Já passei por isso. Para quem envolve elas assim, nós teríamos que mudar de bairro, teríamos que mudar de escola. Eu não entendo isso. Eu acho importante que elas participem da decisão. Por que sempre vem a mudança como algo negativo? Pode ser uma aventura incrível. É sério. Todd encontrou ouro em sua busca, enquanto Jillian volta correndo para casa, onde Kenny descobriu um problema com os anteparos do andar principal. O que foi? Dá uma olhada. Tá vendo o telhado ali? A fila já é alterada? O telhado desce e aí... Isso vai descendo por aqui. Criei esse detalhe, mas não posso tirar isso porque ele está segurando a caça. É, eu já vi. E o custo seria muito alto. Ter esse negócio pendurado no teto acaba totalmente com o meu plano de conceito aberto. Jillian liga preocupada para o casal, que vai para casa saber das novidades envolvendo os anteparos do andar principal. Então? Bom, por causa da extensão, o telhado tem que ser expandido. É, e para sustentar o telhado original tem essa viga aqui. Esse anteparo é estrutural. Tá. Então, para o teto da casa ficar todo da mesma altura e sem os anteparos, teremos que refazer a parte de trás da casa. E isso ia custar algumas dezenas de milhares de dólares. Isso aí não vai rolar, não. A segunda opção é deixar tudo como está. Vocês não vão gastar mais nenhum centavo. Vamos continuar com a reforma e fazer o conceito aberto, só que os anteparos vão ficar. É uma opção que não me agrada muito porque eu queria um espaço bem sofisticado. Então, o Ken e eu decidimos incorporar os anteparos ao design, colocando vigas e umas molduras bem bonitas. Vai dar um ar de época à casa. Vai ficar muito elegante. Vocês vão adorar. E eu espero que vocês gostem dessa nossa ideia. E não vai sair tão caro, tá certo? Não vai ser barato, mas vai custar menos que arrumar o telhado todo. O preço é esse. Não é pouco, mas também não é muito. Vocês têm como investir um pouquinho mais? Não temos, não. Não dá. Não quero gastar mais um centavo nesta casa. O orçamento é nosso limite. Se for para investir, que seja na casa nova. Essa casa tem que ficar logo pronta para ser vendida. O que vai fazer? Eu ainda não sei, mas eu vou ter que dar um jeito. Todd achou um imóvel perto da casa de Vivian e Dom e espera encantar o casal. Que gracinha. É legal, né? Ninguém resiste a uma casa de porta vermelha. Eu resisto. Ah, engraçadinho. Podiam ter reformado. É, precisa de umas reformas, mas tem um espaço que precisa. Se não tivéssemos as meninas, né? Tá vendo isso? Se conseguir uma casa assim, aí eu penso em me mudar. Ah, é? Se me derem um milhãozinho a mais, até que pode ser. Vamos continuar, então. Enquanto Todd sofre, Vivian vai à casa ver o progresso da construção do banheiro e dos quartos das meninas. Ah, meu Deus. O que é isso? Um problemão. Dá pra perceber. O banheiro vai sair aqui, não é? Isso. Adivinha. As vigas foram colocadas na direção errada. O quê? Mas o que importa a direção das vigas? O cano de esgoto de três polegadas tem que passar por essas vigas pra gente poder arrumar... Tá, mas por que tem que ser por aqui? Por que não pode ser pra cá? Porque é onde a caixa de esgoto fica. E o fiscal não vai aprovar isso porque vai comprometer todas as vigas. Ele vai nos mandar reforçar, colocar compensado dos lados pra ficar mais resistente, o que vai sair caro, pois vamos ter que abrir o chão inteiro pra fazer isso. Eu sei, sem contar os dutos de calefação e também os canos e todo o resto. Vai ser um pesadelo. A gente devia verificar tudo antes de expor as nossas ideias. Nós chegamos com soluções brilhantes pra eles, viramos heróis e agora eles vão nos odiar porque nós não temos como fazer tudo isso. Claro que temos, mas vai custar mais. Sua ideia pra pôr as meninas no mesmo andar é brilhante. Eles vão ficar felizes, mas surgiram problemas e vai sair mais caro, é isso. Eles não vão investir mais nada na obra. A gente pode parar a obra do banheiro, mas seria um erro. Eu vou ligar pros donos, mas as coisas não estão boas pra gente. Eles estão no limite, pode ser que eles se estressem. Antes de fazerem o banheiro das meninas, Jillian e Kenny dão as más notícias ao casal. Ai, meu Deus. Quando eu disse que pra fazer os quartos e o banheiro das meninas não custaria mais dinheiro, eu me enganei. Peraí, como assim? Do que vocês estão falando? Olha, eu não sei quantas vigas vão até o outro lado da casa, mas devem ser várias. Eu vou ter que tirar tudo. Tem que tirar tudo? Isso mesmo, todas as vigas que vão até a parede externa. Cansei desta casa. Não dá pra voltar atrás? Olha, eu até poderia... A decisão é de vocês, nós podemos recolocar tudo no lugar e abandonar a ideia. A ideia do banheiro? É. Não é uma opção. Outra possibilidade é... Abandonar a reforma do banheiro do porão. Na masmorra. Isso. Mas em troca do banheiro das meninas, que vai resolver o problema original muito bem. Não tem outro jeito, eu não quero que remontem tudo aqui. Vamos abrir mão da reforma do banheiro, do porão, pra dar às meninas o que elas precisam aqui. Tá bom. Que decepção. Queria tudo feito... Com perfeição. Mais alguma surpresinha? Eu espero que não. Dom, eu cansei desta casa. Não tem nada pior do que bolar um projeto maravilhoso e ver ele dar errado na sua cara. Eu entendo a sua frustração, mas era de se esperar. A casa é velha. Lógico que a reforma ia ter problemas. Mas eu acho que, mesmo com os contratempos, essa é a melhor solução. Mas isso sou eu. Pode ser que a Vivian pense diferente. Não temos outra opção. A outra casa que o Todd mostrou ficou ainda melhor agora. E você também gostou dela. É ótimo, sem dúvida. Eu acho que a única coisa a meu favor agora é o restante da reforma. Quando acabar, a Vivian vai querer ficar. Ainda não vimos a reforma completa. Vamos esperar pra ver como vai ficar e aí a gente decide. Legal. Enquanto a equipe corre contra o tempo, para concluir a reforma, Vivian mostra para as filhas uma casa que ela gostou. Que casa bonita. É. Oi. Oi, gente. Dá licença. Oi. É. Acertei. Legal. Me acompanha aqui. Uau. Que legal. Que legal. Bonita, né? Que grande. Quanto espaço pra você cozinhar. Pode entrar. Esse é um dos quartos. Uau. Bacana, né? É. Que tal isso aqui? Nossa. Beleza. Vamos pro segundo quarto. Ah, que bonitinho. Quem vai ficar com qual? Eu quero esse pra mim. Ah, é? É. E você? Eu prefiro o outro mesmo. Estão de acordo? Sério? Aham. Eu achei que vocês iam escolher o oposto. Nossa, que parede legal. O box fica bem aqui. E cada uma vai ter o seu lavatório. Nunca mais vamos brigar pra ver quem escova primeiro. Isso seria legal. É. E aí? O que acharam? É muito linda. É grande e bonita. Verdade? Ela é enorme. É. E é novinha também. É. É. Se a gente se mudar pra uma casa mais bonita, vai ter consequências. Por exemplo, pra gente morar aqui, vocês teriam que mudar de escola. É, eu sei. O que pensam sobre isso? Eu não quero mudar de escola. Não? Ótimo. Nem eu. Vamos conversar bastante sobre isso, tá bom? É. Tá. Tudo bem. Conversem com calma então e a gente se fala já. Isso. Tudo bem? Tchau. Prazer em conhecer vocês. Prazer. Gostei muito da visita em família. Obrigado, mãe. Tchau. A visita foi ótima até a pergunta final. As meninas não querem mudar de escola. Agora eu quero ver. Chegou o dia do casal fazer a escolha. Será que a reforma de Jillian vai impressioná-los? Ou a incrível casa que Todd mostrou já os conquistou? Tá friozinho aqui fora, mas dentro da casa tá uma delícia. Vamos. Tô ansiosa. Vivian e Don, vamos lá. Bem-vindos ao novo espaço e conceito aberto. Olha isso. Eu tô de boca aberta. Eu não tô acreditando. Ficou lindo. Gostaram? E aí, gostaram ou não? Claro. Eu amei. E tem como não gostar? A meia as cores, o assoalho e como ficou aberto. A gente pode usar esse espaço o tempo todo. É, combina com o estilo da casa. Nós colocamos uma lareira nova e TV, espaço pra guardar coisas dos lados da lareira e colocamos esse barzinho lindo aqui do lado. Agora vocês têm uma adega climatizada. Ai, nossa, que coisa linda. Eu amei. Muito legal. Vamos continuar. Então, Vivian e Don, cozinha e sala de jantar em conceito aberto. Olha isso, que bacana. Que coisa linda. Ficou tão claro aqui. Adorei os armários brancos. Os balcões ficaram grandes. E tem espaço pra gente se mexer, olha. Muitos armários e totalmente aberta pra sala de jantar, coisa que não tinham antes. A cozinha ficava isolada. É, isso. E atenção aos detalhes. É impressionante. Nem tinha notado o teto. Ficou muito legal com as molduras. É mesmo? Não tivemos como tirar o anteparo, porque era estrutural. Pois é. Mas não dava pra deixar como estava. Então, eu negociei com o pessoal e as molduras saíram de graça. Ficaram lindas. E aqui temos a sala de jantar aberta pra cozinha, com uma bela mesa pra seis, feita sob medida pra vocês. Eu amei. É uma melhora considerável em relação ao que a gente tinha. Obrigada. Tudo muito bem feito. Legal. Vamos ver o quarto das meninas? Tá legal. Vamos lá. Pegamos o antigo corredor e parte da sala de estar pra fazer um setor da casa só pra elas. Aqui mudou totalmente. Muito legal. Tá. Este é o quarto da Blake. Eu não acredito. Ela vai adorar. Vai mesmo. Tá bem mais adulto que antes. Verdade. Olha essas cores. Ficou bem sofisticado. É, mas também é bem feminino e fofo. E com espaço pras coisas dela nas prateleiras. Tá um absurdo de mim. Aliás, fizemos uma personalização no closet dela, de parede inteira, do chão ao pé. Caramba, olha só isso. Ela vai ficar maluca quando vir. Agora é a hora de ver o banheiro delas. Este é o novo banheiro das meninas. Ah, que lindo que ficou. Eu amei. Sensacional. Aqui era o corredor, né? Isso. E uma parte da sala de estar. Nossa, não dá nem pra acreditar. Olha o tamanho do box. Elas vão adorar. O box ficou bem grande. Colocamos o azulejo em mosaico do chão ao teto. Uma pintura bem estilosa que ressalta o acabamento que é perolado. As cores estão perfeitas. Ficou maravilhoso. Elas vão amar. Tá, agora falta ver o quarto da Jordan. Vamos lá ver. Vamos lá. Aqui está o quarto da Jordan. Olha só isso. Olha. Que graça que ficou. Ela não vai querer sair do quarto. Ah. Ela vai adorar a cor. Ficou tão claro. Aqui era o escritório da casa. Transformamos aqui. E agora ela não vai mais dormir no porão ao lado da caldeira e longe da família dela. É mesmo. Essas boas. É. O quarto tem muito espaço, uma bela janela e lugar pras coisas dela no closet e um móvel embutido. Excelente. Fantástico. Trabalho de primeira categoria. Obrigada. Continuem sorrindo assim quando forem até lá falar com o Todd. Depois eu volto pra gente falar sobre a grande decisão. Tá legal. Tá combinado. Obrigado. Oi, Todd. Oi, Todd. Tudo ótimo e vocês? Tudo ótimo. Tudo bem. E a casa ficou linda. É. A Jillian arrebentou. Bom, eu queria falar daquela casa fabulosa que a gente viu. Com certeza. Ela foi totalmente reformada. A sala de estar é fantástica, com pé direito alto e boa separação do conjunto em conceito aberto de cozinha, sala de jantar e de TV. É. Ela também tem um deck de fácil conservação e um quintal imenso, com vista linda. Ainda no andar principal, nós temos a suíte, com closet grande e um banheiro sensacional. Ficou ótimo. E também tem os quartos das meninas, grandes, com teto catedral, espaço pras coisas delas e um banheiro lindo separando os dois. E aí temos o porão, que pra mim é a cerejinha do bolo. Bom, vamos falar de valores agora, porque esse promete ser um fator importante na sua decisão. Bom, eu tenho aqui comigo o novo valor da casa, já contando com a reforma que foi feita nela. Hum? Hum. Gostei disso. Antes da reforma, o valor da casa era 2 milhões e 900 mil dólares. Depois de uma reforma de 150 mil, o novo valor estimado da casa subiu para 3 milhões e 150 mil dólares. Uma valorização de 250 mil dólares. Por que não conversa um pouco? E eu e a Jillian voltamos já já para saber a decisão que vocês tomaram. Tá legal? Muito obrigada. Jillian transformou a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar em um lindo espaço em conceito aberto. Embora ela não tenha removido os anteparos do teto, eles foram incorporados ao design com aplicação de molduras. Ela também converteu o escritório em um lindo quarto para Jordan, que vai dormir perto da irmã e longe da caldeira. E ela não conseguiu reformar o banheiro do porão, mas compensou fazendo para as meninas um lindo banheiro no andar de cima. Já Todd encontrou uma casa perfeita e dentro do orçamento, mas que fica do outro lado da cidade, o que obrigaria as meninas a mudarem de escola. Tô super impressionada com o trabalho da Jillian. Eu não fazia ideia que ela ia mudar tanto a nossa casa. Nem eu. Eu dei a eles tudo o que eles pediram. A casa ficou incrível. Ficou sim. A transformação nesse andar foi uma coisa de outro mundo. Eu só acho uma pena, Dom, que ela não mexeu no banheiro do porão. Eu detesto ter que dizer isso, mas na casa que eu mostrei, os quartos são maiores que os daqui, sem contar o teto catedral. Não tem nem como eu descrever pra você. A outra casa também é impressionante. Fiquei surpreso de ver que ela tem tudo o que a gente precisa. Verdade. Eles e o Adora? Não. Seria uma mudança muito grande. A rotina das meninas seria outra. Escolas diferentes, outros amigos. Você cumpriu a lista, legal. Mas nem tudo se resume. Eu sei, mas eu tô dizendo... Feito. Dá pra você parar com isso? Decidiu? Acho que sim. E você? Eu também. Pronto. Aí, chegou a hora. Vamos direto ao que interessa. Vocês vão amá-la? Ou vocês vão deixá-la. É, nós já decidimos. Tem certeza, amor? Absoluta. Vamos deixar. Não. Não. Não me toca. Me desculpa. É que foi a emoção do momento. Dom, onde foi que eu perdi vocês? Eu adorei a casa. O trabalho ficou demais. Mas, sinceramente, a outra tem tudo o que a gente sempre sonhou. Eu não tô acreditando, mas eu tô animada por vocês. É uma grande mudança, mas mudanças são boas. E falando nisso, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu te paguei um vinho. Então é bom variar, né? Eu também não lembro. Então tá. Parabéns, gente. Obrigado, gente. Muito bem. Valeu. A Jillian fez um grande trabalho. Superou as expectativas. Só que a casa estava ficando pequena pra gente. O único defeito da casa que o Todd mostrou é ficar fora do nosso bairro. Já falamos com as meninas e o começo vai ser meio difícil. Mas elas vão ter quartos lindos, um banheiro só pra elas. Elas estão super animadas com tudo. Vai ser um desafio bem legal de encarar. E eu tô feliz por você. Obrigado. Mas eu tô sem entender. A reforma foi tão bem. Olha, não tem nada a ver com o seu trabalho. É que eu mostrei uma casa que era uma das melhores que eu já vi na minha vida toda. Ela é fantástica. Quer saber? Eu já tô melhor. Justificou a minha derrota. Eu me sinto uma vencedora. O que tá fazendo? Era pra gente tá aproveitando agora. Mas eu tô aproveitando.